Oi, oi! Bem-vindos de volta aqui ao canal, a mais um vlog. Dessa vez a gente vai passar a semana juntas. Hoje é uma segunda-feira e eu vou tentar gravar até a quinta. Estou aqui em Iriri, no Espírito Santo. E contextualizando, Iriri é um balneário que pertence à Anchieta. E se você já me acompanha aqui ou no Instagram, você sabe que eu estou sempre por aqui. Eu frequento esse lugarzinho desde a barriga da minha mãe. Olha que linda essa pista daqui. Eu amo esse lugar demais. E agora eu vou pegar um solzinho e a gente vai vendo qual a boa dessa segunda-feira. Hoje o dia está um pouco mais vazio aqui, né? No fim de semana ficou lotado, por isso também não quis gravar com vocês. E o mar está bem calminho. Olha a cor da água, que linda também. Tem ali um disco chegando, uns barcos parados aqui, o pessoal nadando. E está uma maravilha isso aqui hoje, olha. Eu amo muito esse lugar. O pessoal boiando. Mamãe já está ali pegando um solzinho também na areia. E é isso. E nesse vlog, então, eu quero mostrar um pouquinho do meu olhar sobre esse balneário, o que eu gosto de fazer por aqui. E vocês têm sempre a opção de assistir outros vídeos também que eu já gravei daqui. Hoje eu estou usando um biquíni aqui para pegar sol mesmo, que é da Remo, que é uma marca daqui de Iriri. Esse biquíni eles me mandaram. É um biquíni com uma estampa linda de florzinhas. E eu amo essa marca. Eu sempre compro as roupas de treino nessa loja. E, bom, a gente começou o nosso tour na Praia da Costa Azul, que é uma das poucas praias aqui do balneário, né? A gente tem a Praia dos Namorados, Areia Preta, Santa Helena. E elas ficam bem pertinho uma da outra, dá para ir andando. E tem também a Praia de Inhaúma, que fica um pouquinho mais afastada. E nesse vídeo a gente ainda vai passar por lá, fazer uma caminhada até Inhaúma. Viemos aqui no Recanto da Pedra e a gente vai almoçar. Na verdade a gente vai petiscar o filézinho de peixe com batata frita. Mas aqui à noite também tem um japinha. Devo vir um dia desse para experimentar também. E aqui é legal, olha, porque tem essa vista da praia. E é bem agradável. E olha, aqui eles têm um suco de frutas vermelhas com gengibre. Vamos ver se é bom. Mamãe não está sentindo o gengibre. Tem, sim, bastante gengibre. Muito bom, nunca tinha tomado morango com gengibre. Na verdade é frutas vermelhas. Porque frutas vermelhas é um suco super comum aqui. Eles têm bastante, é o quê? Plantação, né? De frutas vermelhas. Então tem muito suco de frutas vermelhas. Mas assim com gengibre é a primeira vez que eu vejo no cardápio. E acabou de chegar aqui, olha que bonitinho que vem. Tem a porçãozinha de peixe, que é o cação. E a porção de batata frita. E o Recanto da Pedra é um restaurante super tradicional. Eu lembro que eu ia lá quando eu era bem pequenininha. E eles mantêm a qualidade até hoje. Eles deram uma renovada no cardápio, inclusive. E eu gostei muito de voltar lá. O peixe estava bem gostoso. Então eu indico. Apesar de ser muita fritura, né? Mas tem bastante opção no cardápio, como vocês viram aí. E essa vista também é bem interessante. Porque é um dos poucos restaurantes com vista na cidade. Então eu recomendo sim. Eu acho que vale a pena ir lá conhecer. Voltamos na praia. Descansei um pouquinho. E agora é hora de ir pra academia. Fazer uns exercícios rapidinho hoje. Tentar ver o pôr do sol. E depois estudar um pouquinho. E eu terminei meu treino de braço. Fiz o que faltava do meu treino de anteontem. Que eu não tinha terminado. E mais um pouquinho. Fiz 10 minutos de bike também. E agora eu tô chegando aqui na praia. Mas assim, não tá tendo exatamente o pôr do sol. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá. Que o céu aqui é muito bonito. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Porque tá ventando bastante agora. Olha o que temos pra hoje. Aqui é o fim de tarde. O mar tá um pouco mexido. Mas continua bonito, né? Bom dia! Ontem à noite eu fiquei trabalhando no computador. E acabei não filmando nada aqui pra vocês. Mas hoje é um novo dia. Tá bem nubladinho. E a gente vai fazer um passeio. Aqui pela... Uma praia aqui perto, né? Então a gente vai caminhar até lá. Uma longa caminhada. E eu quero levar vocês pra conhecer a praia de Inhauma. E tô aqui então me arrumando. Eu passei esse protetor aqui. Da Ingein. Que ele tem cor, né? Então é um protetor que deixa a pele assim. Brilhando. E com uma corzinha. Então é ótimo pra ir pra praia, né? Mas eu não uso todo dia, né? Tô aqui com o meu lookinho. Vou colocar um tênis. Não sei se eu levo bolsa ou não. Mas veremos. Olha que delícia de lugar, gente. Isso aqui é só o caminho até lá. Já tirei aqui a camisa porque está calor. Apesar de estar nublado. Tá bem quente. Bora lá. E durante essa caminhada do centro de Iriri até Inhauma. A gente passa pela praia de Santa Helena. Chegando aqui na entradinha de Inhauma. Aqui tem praia, restaurante, hospedagem, pesca. Vamos ver um pouquinho. Inhauma é uma prainha que pertence a Iriri. Mas ela ficou um pouquinho afastada do centro, entendeu? Mas é uma das praias de Iriri e eu não conheço. Nunca vi. Olha que gracinha essa capelinha aqui. Bem cidade interior, né? Tem um sítio ali em São João Bosco. Lá na frente a gente vai ver a plaquinha com o nome da praia. E o balanço, que é bem característico daqui também, né? Agora eles colocaram esse balanço em todas as praias. Então, gente. Essa aqui é uma praia bem pequenininha. É uma praia bem de pescador, sabe? Uma coisa bem simples, mas muito bonitinha. Como a gente está fazendo essa caminhada, vale super a pena conhecer um lugar novo. E tem aqueles barquinhos, sabe? De pesca. Então é isso aqui mesmo, gente. Não tem muito o que mostrar, não. Em cinco minutos você vê a praia. A gente tomou uma água de coco no final da praia, que é a recompensa, né? Da caminhada. A sensação que eu tive lá é de que eu estava voltando no tempo, sabe? E além disso, o que eu posso dizer é que é uma praia assim, bem calma, bem tranquila. Quem tem criança pode ser legal pra passar uma manhã, uma tarde lá. E também dizem que é um bom lugar pra comprar peixe e frutos do mar. E pra quem gosta de andar nas pedras, também dizem que é interessante porque você consegue ter uma outra visão da praia, né? Mas a gente não fez nada disso. E é isso. Agora a gente está retornando, então, pro destino original, né? E essa aqui é a praia dos namorados. A gente está aqui em cima, olha, vendo de cima. Aqui também é bem legal que tem umas casas novas, uns prédios. Essa área aqui está crescendo. Bom, gente, hoje de tarde a gente voltou do passeio. Fiquei em casa, estudei um pouco, li meu livro. E agora estou me arrumando aqui pra sair. Essa noite a gente vai num barzinho aqui chamado Nova Estrela. Que tem um chope daqueles que você tira na hora. É bem legal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de lá também. E esse aqui é o meu look, olha. Estou usando uma blusa da Zara. Esse short que é bem antiguinho. A rasteirinha da Santa Lula. E os acessórios da Mimpi. Bom, acabei comendo um pastel, tomando um suco. Não foi de melhores dias lá. Então a gente voltou cedo pra dormir. E, gente, olha como está o tempo aqui. Tudo nublado. Isso não é o iriri que eu conheço no verão. Então, como está, assim, super nublado. Não tem muito o que fazer, né? Além de estudar, ficar em casa. A gente está indo almoçar aqui no Delícia Mineira. Que é um restaurante mineiro. De self-serve. E depois a gente vai dar umas voltas pelas lojinhas aqui de iriri. E eu vou mostrando pra vocês também. Esse restaurante fica na praia da Área Preta. Ele já é bem tradicional. Em iriri, né? Tem bastante opção. Sempre tem carne de boi, carne de porco, linguiça. Então tem pra vários gostos. É uma comida, assim, bem mineira, bem temperada. Então a gente gosta de ir lá. Pena que nesse dia a gente acabou indo tarde. Então visualmente talvez não esteja tão bonito aí mostrando pra vocês. Mas é um lugar super agradável pra comer, assim, no dia a dia. Quando você estiver por iriri. A gente vai olhar aqui um pouquinho de decoração. Tem a Bela Casa 22. Olha que lindas coisas aqui. Essa é uma loja que eu indico pra quem busca elementos decorativos. Ou uma lembrancinha pra levar. Porque lá eles têm muito bom gosto. Sério. É tudo muito lindo. De artesãos capixabas. Então vale super a pena dar uma passadinha lá e conferir o que que tem. Eu fiz uma seleção aí. Tô mostrando pra vocês. A gente tem muita coisa interessante pra casa de praia. Com essa temática de praia. Também de cerâmicas, pratos. Bom, depois a gente teve que dar uma passadinha na Essencial. Que é uma loja de roupa feminina. Tem masculina também. Tem sapato. Mas eles vendem farm. E algumas marcas, assim, famosas. Então eu sempre gosto de ir lá pra conferir. Quase nunca tem coisa do meu tamanho, que é PP. Mas não custa nada entrar e dar uma olhadinha na curadoria que eles fazem. E uma dica é que no final do verão a loja sempre entra em promoção de até 70% de desconto. E depois a gente seguiu então pra Remo, que foi aquela loja que eu falei lá no início de onde era o meu biquíni. E eu fui dar uma olhada nas novidades. Eles sempre têm biquinis novos, modelos, estampas. E eu adoro, né? Como eu comentei aqui. Então eu tive que olhar. Gostei muito desse azul. E acabei levando um. A gente acabou entrando em algumas outras lojas. E ele tá crescendo. E com isso, algumas outras lojas estão abrindo. E são lojas bem legais, com produtos diferenciados. E uma outra que eu gosto muito é a La Luna, que é uma loja de beachwear, basicamente. Ela vende a Borana, que é uma marca que eu também gosto de comprar. Tem óculos escuros, tênis. E vocês lembram daquele restaurante Recanto da Pedra, que a gente foi no início? Pois é. Voltei lá pra experimentar a comida japonesa à noite. E assim, parece que é um outro restaurante. Tava bem gostoso. Apesar de não ter o atum, eu comi só salmão. Mas tava muito bom. E foi bem legal pra fechar a viagem com chave de ouro. Ah, lá eles também tem pizza. Parecia estar bem gostosa. Bom dia. E hoje é quinta-feira aqui em Iriri. E agora eu tô aqui pronta pra ir pra academia. Porque eu fui na segunda-feira. Daí na terça eu fiz a caminhada. Não fui na academia. Mas pelo menos fiz o exercício. E ontem, que foi quarta-feira, eu não fiz nada de exercício. Tava chovendo. Tava um clima assim, bem de ficar em casa mesmo. Vocês viram aí, né? Não fiz muita coisa. Mas hoje, olha, o sol saiu. Então é dia de treinar. Não que seja só em dias de sol, né? Mas tá um dia ótimo pra fazer exercício, ficar na rua. Hoje tá bem vazia. Academia, olha só. Não tem ninguém. Esse horário é bom de vir. Prontinho. Vem embora aqui. Acabou meu treino de hoje. Hora do shake. Eu tenho frutas vermelhas aqui, né? Tem morango e mirtilo. E vou adicionar esse whey de baunilha, que é o que tem aqui. Um pouquinho do iogurte verde-campo sem lactose. E essas florzinhas aqui foi meu tio que plantou. A gente acompanhou aqui o crescimento dessa planta. O nome dela é Rezedá. E ele plantou nas cores de branca, rosa e... São dois tons de rosa, né? Tem esse rosa aqui mais escuro e esse rosa aqui mais clarinho. Ficou muito, muito lindo. Dei aquela passadinha em casa e agora vou mergulhar, ó. Tô aqui com uma canga maior. Vamos dar um mergulho depois desse treino. Que hoje foi puxado. E depois do mergulho, o tempo continuava nublado. Então a gente resolveu sair pra tomar um café com um bolo. A gente pediu um brownie e um cafezinho nesse café do clube de Riri. Mas infelizmente eu fiquei sabendo que ele fechou. Então vocês não vão conseguir mais encontrar esse café. E aí foi isso. A viagem acabou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.